E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e bem-vindos a mais um Tente Não Rir Dessa vez a parada é simples, ovo, ovo cru Se eu por acaso rir nesse vídeo, assistir nesse vídeo desse Tente Não Rir No final eu vou ter que engolir um ovo cru inteiro Obviamente sem casca né, porque pelo amor de Deus, não quero cortar minha boca por dentro Vou abrir ele aqui nesse copo e aí eu como se eu ri Vamos lá, sem mais enrolas, dessa vez é um Tente Não Rir De batalhas de MCs feitas lá pelo Rimas Compilation HD Então vamos lá, um, dois, três Ó, concentrado, partiu Que lixo, velho Que lixo, velho Então eu liguei pro Naui, falei que tinha dois QG Aí Naui, vem me cheirar, pode crer Nossa, ele falou, vou dar minha bunda Olha só que batalha escrota, é a primeira vez que eu vejo uma cadela querer falar da outra Mas tudo bem, cê bate lá, te fala disso F é porque você é um ferrado e fudido O L é de leproso e o F fudido de você Cê tá ligado, parceiro, que eu te amo O que aí, parceiro, vim só pra completar, tá ligado? Não vou zoar, voar, erão, eu não sei de razão Vai completar, o cara vem aqui, vem aqui só pra te ajudar Quero se rimar só Eu tô sentindo vergonha alheia desse pessoal, velho A menina faz um beatbox seco pra caralho. Que merda! Mano, o nego tá passando muito. Eu sou viado! 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 Esses caras tão vacilando muito, mano. Coringa, você é o palhaço, mas não é o Coringa. É, eu tenho aqui o conteúdo. Coringa serve pra tudo, você não serve pra nada. Eu tô aqui improvisando, tipo um camaleão. É, na selva eu sou leão, mas quando eu tô em casa eu sou gatinho. Véi, esse pessoal tá vacilando muito, véi. Acabou, 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 acabou. E eu não vou comer essa criança, graças a Deus. Não vou precisar comer essa porra curva, pelo menos não essa semana. A minha intenção a partir de agora é começar a gravar os desafios de não rir com outras pessoas. Essa semana foi um pouquinho complicado, o Yuri tá viajando e tal. E aí, vou gravar sozinho, aproveitar que também mandaram essa parada das rimas de rap, que ele não curte muito. E aí, eu falei, ah, vou gravar sozinho, vai que eu rio. Mas não deu. Mas você acha que nas próximas semanas dos próximos, sem a gente não rir, vai ter sim alguém, ou eu, ou outra pessoa tendo que engolir o ovo cru. Isso, véi. Tem muita gente burra por aí, véi. Sem querer ofender quem tava participando das batalhas, por favor, não se sintam ofendidos. Mas, mano, vocês assilaram pra caralho, véi. Teve muita rima aí, que negócio, se fodeu, se fodeu feio. Não foi, tipo, muito engraçado a ponto de eu rir feito louco aqui, não. Mas, tipo, tinha coisas muito engraçadas. Teve muita rima que o nego vacilou aí, que ficou engraçado pra caralho. Não há como negar isso. E deu pra perceber que muitos desses exemplos do que vocês botaram no Tente Não Rir é do pessoal aqui da batalha do museu aqui em Brasília. É, o negócio aqui tá feio, véi. Porque o nego tá ficando burro pro lado de cá. O nego tá ficando burro pro lado de cá. Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande. Se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo abaixo nos comentários. Ou fala comigo no Twitter, arroba React Brasil. E esse foi mais um Desafio Tente Não Rir. Que graças a Deus eu consegui passar sem me foder. Dessa vez, esse compilado foi feito pelo Rimas Compilation HD. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau!